Um crime em Apuí, no sul do Amazonas, chocou o município nesse domingo. Soraya Matos Salles, de 40 anos, morreu depois de ter sido esfaqueada. Segundo a polícia, há suspeita de que ela tenha sido abusada sexualmente antes de ser assassinada. A vítima ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A casa dela também foi incendiada. A irmã de Soraya, que estava na residência, conseguiu escapar sem ferimentos. O caso é investigado pela delegacia do município. Durante a manhã de hoje, um auxiliar administrativo de 26 anos foi encontrado morto dentro de um quarto alugado na zona centro-oeste da capital. E a suspeita da polícia é de que o crime tenha sido passional. Paolo Bruno de Souza foi encontrado sem roupas e com as mãos e os pés amarrados dentro deste quarto onde morava de aluguel, no conjunto a Juricaba, zona centro-oeste. O corpo foi encontrado de bruxos, a vítima estava com a cabeça vendada, as mãos e os pés amarrados, sinais de uma morte violenta. A casa estava um pouco revirada, parecia que haviam revirado para buscar alguma coisa, enfim. A suspeita da polícia é de que o jovem tenha sido estrangulado. Wellington Souto, o namorado da vítima, foi conduzido até a delegacia para prestar depoimento. Foi conduzido para o DIP também para que sejam feitas as perguntas devidas, colhidas as informações, para verificar se há alguma coisa que ele saiba a mais que possa ajudar nas investigações. A polícia civil está trabalhando com essa hipótese de crime passional. O corpo de Paolo foi localizado pelo dono do apartamento, que percebeu que o portão que dá acesso ao quarto estava aberto. No local, há câmeras de segurança, mas não estavam funcionando, segundo a polícia. Esta moradora sente medo por causa do aumento da violência no bairro. De vez em quando, assalto aí, assalto as pessoas, as mulheres que passam de bolsa sempre aqui. Ainda segundo a polícia, Paolo era natural do Pará. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames. Um homem ficou ferido depois da embarcação em que ele estava a explodir no Rio Negro. Foi na madrugada deste domingo, nas proximidades da Manaus Moderna. O vigilante Luiz dos Santos, de 60 anos, teve 70% do corpo queimados e foi encaminhado ao 28 de agosto. Segundo a assessoria do hospital, Luiz passou por cirurgia e foi levado para a UTI. Ele respira com a ajuda de aparelhos e o estado de saúde do vigilante é considerado gravíssimo. A Marinha já abriu inquérito para apurar as causas do acidente. A cerimônia do fogo simbólico marcou agora há pouco o fim das comemorações da Semana da Pátria. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Diego Cativo. Pois é, Amaral, o abafamento do fogo simbólico encerrou as comemorações da Semana da Pátria e a elevação do Amazonas à categoria de província. A cerimônia aconteceu aqui no Complexo Turístico Ponta Negra e contou com a participação de autoridades, polícia militar, corpo de bombeiros e outras participações. Na programação teve um concerto em homenagem à independência do Brasil e o coral do Amazonas e a banda da polícia militar interpretaram o hino nacional e o hino da independência do Brasil. Essas atividades da Semana da Pátria começaram no dia 1º deste mês e encerraram hoje com o abafamento do fogo. Eu volto com você aí no estúdio. E depois de um feriadão prolongado, a volta para casa está complicada na barreira da M010. Até o fim da noite devem passar por lá cerca de 25 mil veículos. As informações com o repórter Fred Rocha. Pois é, Amar Augusto, como já era esperado, o trânsito bastante complicado aqui na barreira. Cerca de 25 mil carros devem passar por aqui hoje, tanto da M010, lá de Itacoatiara, onde ontem foi realizado o último dia do Fecani, quanto também da BR-174, muita gente voltando de Presidente Figueiredo. Por isso, o trânsito está bastante congestionado aqui na Avenida Torquato Tapajós. Agora tem também congestionamento na Ponte Rio Negro. Cerca de 15 mil carros devem passar por lá ainda hoje. Pessoal voltando de Manacapuru, Iranduba, Nova Irã, Cacau Pereira. Pessoal voltando para casa aí nesse finzinho de feriado. Apesar de todo este fluxo de veículos, deste congestionamento, tem um dado importante. Até o momento, nenhum acidente foi registrado. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Veja daqui a pouco, a ação de cidadania promove atendimentos de graça para mais de 10 mil pessoas aqui em Manaus. E ainda muita velocidade em mais uma etapa do campeonato amazonense de kart. Tchau, tchau.